Olá gente, tem uma petição circulando que é da maior importância, eu queria que você nos ajudasse, ela chama drogastf.com.br, entra lá várias organizações de direitos humanos, a Conectas está fazendo essa plataforma para que a gente possa pressionar o STF a votar a descriminalização de pequeno uso de porte de droga. Isso é muito importante no caminho da descriminalização, porque nós já vimos que a guerra às drogas significa a guerra aos drogados mais pobres, significa a superlotação da população carcinária, aumento de homicídios e aumento de agentes públicos mortos. Nós não ganhamos nada com esse processo de criminalização das drogas ao longo desses anos todos. Temos que pensar em algo diferente e sermos mais utilizados. É muito importante a decisão do STF, que vai ser em novembro. Então entre e nos ajude a pressionar por mais democracia e pela descriminalização das drogas.